Música Nós estamos de volta com você, nós vamos orar nesse momento pela vida espiritual da Sandra Teixeira Pela libertação familiar do Antônio Carlos aqui de Manaus também Pela Laura, pela sua filha Ana Paula e também pelo Marcos José Vamos orar pela libertação do Alessandro Carlos, do Carlos Eduardo, da Mara, da Bárbara, da Letícia, do Hamilton São de Campo Grande, Rio de Janeiro Vamos orar com a Rita, pela vida da Laura, da Luana, da Liliane, da Alê, da Fabiola, da Uricélia, da Euricélia Muita gente né, Débora, Adriana Deus vai restaurar essa família porque alguém está orando E a Rita está aí pagando o preço, amém? Vamos orar também pela Cristina, para Deus abrir porta de emprego Para o Bruno e para a Márcia, libertação e força Vamos orar pela Ivaneide, pelo seu lar, pelo seu casamento Vamos orar com a Luzinete, pelo filho dela Que está lutando contra as drogas e o álcool É um vício, o nome dele é Edeilson Vamos orar pelo jovem Edeilson Orar com a Semilda, pelo seu esposo Altemar, que está muito atribulado Vamos orar para Jesus, libertar ele, dar ele um norte, direção Vamos orar pelos filhos do Andrade Vamos orar também pela Maiara, pela libertação do nervosismo Ah, minha irmã, Deus liberta, vai na palavra dele, vai para a casa do Senhor Sabe, faz a tua parte também Sabe, se rende a Jesus Dalva, que é de oração para uma porta de emprego Para a Catiane, para o Mike, para a Elisângela e o Léo A Rosa pede pela restauração familiar e também pela sua saúde A socorro por uma causa judicial Ela é de Manaus Socorro Chaves Vamos orar por essa causa na justiça A socorro pede oração pelo seu esposo, o Osvaldo O Osvaldo saiu do seu lar e ele está no vício também, viciado Vamos orar para Jesus trazer de volta Sabe, socorro, você é intercessora dele Pelas tuas orações, Deus vai trazer esse homem de volta Você quer nisso? Então comece a orar e jejuar Em prol da vida do teu marido A maior intercessora de um esposo é a esposa Não é mais a mãe dele A mãe também é uma benção, intercede Mas quando ele casa A pessoa que ele tem ali, né? Está ali, os dois são somente uma carne É você que vai interceder pelo teu marido De uma maneira tremenda Então ore por ele Amém? Vamos orar também com o Ronaldo Pela sua amiga Yara Que está passando problemas no seu estômago Vamos orar pela vida dela Orar pela Rita Para todos os pastores e pastoras da Iadã Que lindo Vamos orar para todos os nossos líderes Pastor Jônatas Pastor Ana Lúcia Pastor Moisés Pastor Avânia Pastor Helda Pastor Ionai E todos os pastores e pastoras Muito bem colocado aqui Porque estão na frente de um rebanho, né? Nós vamos então orar Pai, em nome de Jesus Nós chegamos diante do trono da tua graça E nós chegamos com pedidos que aos nossos olhos Parecem tão difíceis, Senhor Mas para ti não são, Pai Nós pedimos que tu venhas, Pai Trabalhar a causa da Sandra Teixeira, Senhor Nós oramos pela libertação, Senhor Do Antônio Carlos Da sua família, Pai Nós oramos pela Ana Paula Pelo Marco José Senhor, venha trabalhar na vida Da Sandra E dos seus, Pai Que estão aqui mencionados Todos que a Rita aqui mencionou Trabalha com cura e libertação, Senhor Na vida, Pai De todos aqui, Pai Da Cristina Da sua causa, Senhor Nós oramos que tu venhas trabalhar Libertando Curando Restaurando o lar da Ivaneide, Pai Oh, Senhor Os filhos do Andrade Venha restaurar O Adeilson, Jesus Venha fazer a obra Na vida do Adeilson Venha fazer, Senhor O trabalho de libertação Na vida, Pai Do Altemar Senhor, nós oramos pela Iara Nós oramos, Senhor Por essa causa Que a socorro lhe apresenta Nós entregamos Nas tuas mãos, Senhor A causa da Catiane Do Mike, Senhor Da Elisângela E do Mel A causa, Senhor Da Rosa Lima A restauração do seu lar Nós oramos pelo Osvaldo, Senhor Nós oramos pela Maiara, Senhor Pai, age agora com poder Libertando os cativos Curando os enfermos Abençoando aqueles Que precisam de uma porta aberta Abrindo portas Trabalhando em causas, Pai Que são complicadas E difíceis Como esta causa judicial Aqui, Pai Venha lutar Venha libertar Venha fazer um milagre, Pai É o que nós Lhe pedimos E suplicamos Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Grande é o teu nome, Senhor Nós exaltamos este nome Que está acima de todos os nomes Ó Senhor, tu és poderoso Tu és grande Tu és maravilhoso Tu és o nosso Deus Aquele que nos ama E que luta por nós Nós reconhecemos o teu poder E é por isso que nós te glorificamos Sabendo que tu estás Já neste momento Momento agindo, Pai Agindo com poder Agindo com cura A tua palavra diz Sabe, operando eu Quem impedirá Senhor, opera agora, Pai E que nós possamos te glorificar E não somente te pedir Pedir Mas te exaltar Te louvar Exaltar Reconhecer a tua grandeza O teu poder Que isso, Pai Seja o nosso empenho Que nós venhamos nos empenhar Fazer isso Te glorificar Continuamente 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 Glorificar o nome de Deus Glorificar o Pai Levantar o teu nome Acima de todos os nomes Porque tu és Deus Aleluia Oh Pai, muito obrigado Senhor Tu és fiel Obrigado Porque tu começaste Uma boa obra Na vida de todos aqui E tu has de completar Na vida do Antônio Da Zenilda Do Ronaldo Da Rosa Da Luzilene Da Cristina Da Rita Do Andrade Da Socorro, Senhor Da Maiara Da Sandra Da Laura Do Antônio Carlos Da Sandra Teixeira Da Rita Rodrigues Que és Deus fiel Que completa Boa obra Aleluia Muito obrigado Pai Muito obrigado Pai Em nome de Jesus Amém Fique na paz De Deus Continue Persevere Fique na palavra De Deus E até nosso Próximo programa Se Deus quiser Fique na paz Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau